Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar o 16º episódio da série Breaking Point 2, o ponto de frenagem 2. No episódio número 15, a gente voltou à pele do Aiden, né, voltamos à pele do Aiden após um conselho, por incrível que pareça, do Deban Butler, né, dizendo pra ele se colocar no lugar dele, focar na equipe que ele está agora, pilotar o carro que ele tem nas mãos agora, para depois pensar nas equipes maiores, né, que só tendo resultados com esse carro que ele vai poder chegar às equipes maiores, parece que o Aiden acordou e a gente conseguiu um ótimo resultado com ele em Singapura, numa corrida completa, por incrível que pareça, não tivemos incidentes ali e conseguimos um grande resultado. Se você ainda não viu esse episódio, é só voltar no canal que tem todos os episódios da série disponível, tá? Se você chegou agora e ainda não é seguidor, já segue, clica para ativar as notificações, isso faz com que toda vez que a gente lance um vídeo ele chegue até você e também alcance mais pessoas que gostam desse mesmo tipo de conteúdo, tá bom? Já deixa também a sua curtida e vamos então para o 16º episódio da série Ponto de Frenagem. Qual é? Só quero conversar. O que foi? Ele mandou você? Não transforme isso, Nina, é só um bate-papo. Na infância a gente correu junto várias vezes e um sempre fazia uma corrida melhor do que o outro e voltando para casa, no carro, um de nós estava radiante enquanto o outro estava destroçado. Não existia meio termo. Era como se fosse impossível a gente estar feliz ao mesmo tempo. E isso continuou assim desde aquela época. Meu trabalho é falar com os pilotos, Kali. É? E quem te deu esse trabalho? Por que você está assim? Não é nem comigo que você está brava. Bom, talvez seja. Sério? De novo? A gente era criança, Kali. Você me abandonou. Qual é? E o que eu tinha que falar? Valeu, pai, por continuar investindo na minha carreira, mas infelizmente eu vou recusar. Não quero machucar a Kali. Claro que não. Como, então? Não precisava ser uma escolha, Dev. Ele tinha grana para a carreira de nós dois. Eu só... Eu queria que você tivesse... lutado por mim. Ele nunca me deu ouvidos. Sempre escutou você. A gente era jovem. É. E agora somos adultos. É. Bom, e se serve de consolo, já não sou mais seu adversário. Você nunca foi. Desculpa, Kali. Por tudo. Você sempre foi a mais rápida. Pronto. Falei. Engraçadinho. É verdade. E você falava sério? É claro que não. Mais rápida que eu? Não, não, não. Ela nunca foi mais rápida. Ela adoraria, mas não. Mas, se tem uma coisa que meu pai me ensinou, é que, às vezes, você precisa falar o que as pessoas querem ouvir. Sabe? O Devon é demais, né, galera? GP do Brasil. Então, estamos chegando ao final da temporada, né? Grand Prix do Brasil, um mês depois. Nos últimos GPs, a CoreSport conseguiu demonstrar uma certa consistência crucial. O paddock agora parte para o Brasil para a penúltima corrida da temporada. Vamos ver o que nos espera. Geralmente, agora volta para o menu, né? Deu outra. Vamos ter uma ligação, como de praxe. Vamos ver aqui os e-mails. Olha aí a ligação. Não pode ligar na cara da mãe, né, pessoal? Não pode ligar na cara da mãe, né, pessoal? Parece que só vai ser um problema se não ficarmos em quinto. O que achou? Ah, ele não vai ser capaz de fazer isso. Só se passaram duas temporadas. Tenha dó. E a CoreSport está longe de ser a pior equipe da Fórmula 1. Você leva jeito com as palavras, mãe. O que o seu pai tem a dizer sobre isso? Eu não faço ideia. Você ainda não falou com ele? Você sabe como é. Sim, sei, mas eu não trabalho com o seu pai. Você não precisa gostar dele, só precisa falar com ele. Parece o Devon falando. Talvez o Devon tenha razão. Sim, sim. Obrigada, mãe. Eu tenho que ir. Te amo. Tchau. Aqui o Casper falando pra não, né, ficar muito ligado nessa questão de chegar em quinto e do financiamento da equipe, apenas focar no resultado. E aqui ela falando de novo a conversa do financiamento e que iria ligar e de fato ligou. Então nada de mais aqui. Vamos ver aqui as redes sociais. A Conesport não pode sair com problemas financeiros. A equipe fez uma temporada muito boa. Sim, mas a Kikus, qual é o preço de conseguir competir nesse nível? Qual é a jogada do David Off? O primeiro colapso dos descendentes da equipe e agora não quer nada com ela. Rico é rico por um motivo. A Conesport está em um caos total. A Aida acha que é bom demais para a equipe. Ninguém quer o Devon por perto. E a última aqui que a gente vai ler. Esta conta é uma benção. A de mais também. Eu lê aqui as notícias. Massa cena e um certo Hamilton. Brasil e Fórmula 1 fazem uma bela dupla. A história do Brasil e da Fórmula 1 já foi contada tantas vezes que até é difícil trazer algo novo, mas o país sempre nos lembra porque é considerado um dos melhores locais do calendário da Fórmula 1. Após emocionante vitória de Arduas no ano passado, enquanto a Mercedes finalmente conseguiu fazer frente a Red Bull, que surpresa interlarga será para nós neste ano. Afinal, os livros de história têm várias corridas candidatas apenas de melhor de todas. Que tal 2008, quando o Sr. Lewis Hamilton, agora cidadão anonário do Brasil, conquistou seu primeiro campeonato mundial no final para tirar o título das mãos do brasileiro Felipe Massa? Essa foi doída. O que tal Senna vs Prost vs Rio vs Schumacher numa pista molhada após tempestades? Com o Senna conquistando a vitória diante dos fãs em sua terra natal, o Brasil é sempre um sucesso. E, de fato, o Brasil sempre traz boas corridas, né? Pro calendário da Fórmula 1, ainda mais tendo corridas em sprint, né? A única, acho que é a única corrida que, desde que lançou sprint, ela sempre tem sprint no final de semana, justamente porque traz sempre bastante emoção. ConoSport num caos total, a fonte anônima fala novamente, nossa fonte anônima da ConoSport concordou em falar conosco mais uma vez. Como a atmosfera da ConoSport está agora, o que ela pode nos dizer, eu queria muito descobrir. Sinceramente, é um caos total. Ainda acho que é bom demais para a equipe, faz tempo que pensa assim, o retorno de Devil mexeu com tudo. O que ele não gostou nada disso, ele também não gostou, o que falou só foi o Davidoff, mas se ninguém quer dar um lado, quem tem ideia de Davidoff, diz a fonte, as pessoas morrem do medo dele, se não fizeram o que ele quer, vai retirar o financiamento, se não diz assim. Bate-papo na pista, aí que vamos falar sobre a fonte anônima. Depois de todo o caos da fonte anônima, aqui do detalhes da ConoSport, todos tínhamos essa mesma pergunta, era verdade, então fiquei muito feliz que a minha concluiu em falar disso. E aí vemos como que a fonte descreveu, a atmosfera tóxica, que tipo de chefe eu seria se impedisse às pessoas de fazer o seu trabalho, entre com a equipe que tem o meu apoio total pelos indianos, mercados e todo mundo. A negativa de Arkman, o público está propenso a acreditar na história, porque parece verdadeiro, afinal, a ConoSport se funcionou desunida durante a temporada, eu digo isso a ele, tivemos alguns problemas, ele o 20. Jackson e Mayer, qual será o futuro dos pilotos da ConoSport, mas os dois pilotos da ConoSport são um enigma e tanto para além da Fórmula 1. Há pouco tempo, Jackson parece ser infeliz na equipe atual, sugerindo uma possível mudança, mas será que ele teve um desempenho bom suficiente para estimar a atenção de alguém? Também não se sabe qual resistência vira-volta e mexeu com a situação, as coisas mudam rápido na Fórmula 1. Talvez, quem sabe Jackson finalmente seja feliz na ConoSport. O que a Leymar, enquanto isso, parece ser pronto para continuar na equipe que o pai financia, mas se a ConoSport entrar em processos de insolvência, como alguns preveem, muitas equipes já deixaram claro que são contentes com as escalações para a próxima temporada e que pode deixar a dupla brilhante disso. A busca vai retirar o financiamento? Como são os cofres da ConoSport, com apenas duas coisas para a primeira temporada, as mesmas perguntas a respeito da ConoSport se montando à toa. Não é uma questão de desempenho, já que a equipe está confortável na maioria da tabela, certamente para a primeira temporada por lá, a questão é dinheiro. Quanto esse sucesso custou ao time e à equipe lucrativa, o Butler continuará a financiar a equipe após o modo de saída, e sem a Butler Global, se sobra alguém, sobra quem? O sonho engenharia o ConoSport de ter uma equipe competitiva na Fórmula 1 vai acabar em apenas algumas semanas. É isso, vamos ver então o que nos espera aqui o décimo sexto episódio. Não sei mais quantos episódios tem pela frente, então vamos logo aqui ao décimo sexto. Claro, sim. Por que isso agora? Eu vi o papai no paddock. Isso foi em São Paulo. E eu... É, eu consegui falar com ele. Eu só queria entender o motivo. Tenho que resolver uma coisa, já te ligo de volta. Kali, será que agora posso falar com você? Por que tá fazendo isso? Fazendo o quê? Por que você tá sendo tão duro sobre isso? Pra ser um investimento rentável, a ConoSport Bracing precisa ter sucesso. São negócios. Não é difícil, é? Como é? Por que faço parte da equipe se são só negócios? E o Devon? Não dá pra envolver a família e depois disfarçar dizendo que são só negócios. Esse é um dos maiores investimentos que eu já fiz. Preciso tomar conta dos negócios, Kali. Quem você acha que vai herdar tudo isso quando eu morrer? O Devon? Claro. Eu não tenho interesse em nada disso. O que você acha? Tudo isso é para o bem dos negócios. Para o bem da família. E principalmente para o bem de vocês. Você disse isso. Da última vez que tentou me impedir de correr, eu não acreditei com 12 anos e não acredito agora. Eu não entendo o que passa na sua cabeça. Você ameaça encerrar minha carreira na Fórmula 1 e diz que é para o meu bem. Você tem ideia de quanto dinheiro eu investi na equipe? Ah, claro. Esse é o seu problema. Dinheiro. Nada mudou. Eu não espero que você entenda. Não, pai. Eu é que não espero. Você precisa ser mais realista. Simples assim. Nem todos sobrevivem na Fórmula 1. Você sabe disso. Quinto na classificação. Quinto. Ninguém nessa série é fácil, né, cara? Grand Prix do Brasil. Meio da corrida. Um safety card. Deu a Kali. É a oportunidade de mudar sua sorte. Interlamps. Grand Prix do Brasil. Seis voltas restantes. Só tem três carros atrás da gente, então acho que bastante carro abandonou. P-14. Terminar nas cinco melhores posições. O Brasil não é uma opção tão fácil de ultrapassar, de repente consegue. A vantagem é ficar todo mundo junto, né, então... O carro de trás diminuiu um pouco a sua vantagem. Bloco do lado do Sainz. Vamos lá fora, deixamos espaço. Doze ultrapassagens. A gente colocou ali do lado do Huckenberg. Rizu, conseguiu ultrapassagem, Sargent é o próximo. Que manobra, duas posições de uma vez. Segura aqui, é o Jackson. Segura para não colidir com o Jackson. Faz ultrapassagem no Sargent. Tentar passar o Jackson. Coloca por dentro do Jackson e passa. E vai tentar passar o Jackson só na reta. Mas ele veio muito antes ali. Deixa eu colocar por dentro para não bater nele. Conseguiu ultrapassagem sem toque. O nosso é o próximo, o sétimo colocado. A gente tem o Russell Piastri. E botas aí, na nossa frente. Dentro do objetivo que a gente precisa cumprir. O nosso passou o Piastri. Vamos ver se aqui na... A gente consegue de novo ultrapassar. Colocamos por dentro do Piastri. Conseguimos ultrapassar a sétima colocação. O Russell aqui na frente. A gente respeitou. Agora não que... Não colocamos por dentro. Estava meio longe. Não sei se a gente consegue ir por fora agora. Vou passando um pouco ali do ponto de freada. Agora a gente vai aqui por fora. A gente tá colocado do lado aqui do Russell. Lado a lado. Segunda tomada é nossa. O DRS agora está ligado. Lado a lado com o Russell. Agora a gente tá por dentro. Mergulha. Faz a ultrapassagem também no Russell. Sexto colocado. Botas à frente. É o objetivo. Ele não tem DRS. Então não vou usar a bateria. Dá pra passar o Botas na freada. A gente mergulha. Por dentro. Faz a ultrapassagem também no Botas. Quinta colocação. Mergulha é o quarto. A gente tem ali o Pod como objetivo bônus. Que é o Gas. A gente vê o mais tarde que eles. A gente consegue se acessar um pouco. A gente consegue se acessar um pouco. Ah, o cara freia demais. A gente topou ali o Pérez. Quase que tô a pena a gente rodar. A gente consegue colocar do lado do Pérez sem tocar o Gas. O cara está por dentro ali. Nossa, cara. Tá colocando o bico. Tentando ali tomar a linha de dentro. E o cara colocando o biquinho ali. Pra nos rodar. O Alonso é quem me der, hein? A gente vai por fora aqui de novo no Gas. O Gas está dentro do Tebris. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 3.2 segundos. Colocamos o dedo do lado. Vai ficar bloqueado ali pelo Debris. Colocamos o lado a lado de novo. Acho que teve toque ali. Deveu uma espalhada. Debris a nossa frente. Alonso ao primeiro. Colocamos o lado do Debris. O cara calma sempre. Esse tapa é triste. Consegue ficar dentro, né? Conseguimos a passagem do Debris. Alonso é o próximo. Desde a corrida. A gente pode vencer. Com a Mayra aqui. Conquistar pontos importantíssimos. Para a Panersports. A gente tem bateria para isso, né? E também vai fazendo os DRS. Espaço. A última volta começou. Última volta. Nossa. Tem combustível para cerca de 3 voltas. A última volta é o Alonso. Isso é bom porque aí eles começam a brigar ali. Abre espaço para a gente. Quase distraçando. Cara, o carro não vira. Simplesmente o carro não vira. Minha Nossa Senhora, velho. Coloca na reta, vem para a vitória. Meu Deus. Desculpa, galera. A inflação, mas... Olha o Pérez. Quase o Pérez ali tomando a nossa posição. A gente consegue a primeira vitória da Kali Maier na Fórmula 1 de maneira... Que corrida fantástica. Dramática ali. O carro não responde. A gente não tem opção de mudar o setup do carro. De verdade, acho que agiram com muita grandeza e ousadia. E fazem muito bem para esse esporte. Bem difícil. A temporada já está acabando. Não foi a pilotagem que a gente queria colocar aqui, mas... Foi o que deu. Foi o que aconteceu. Conseguimos aí conquistar a vitória com a Kali. Mais um passo aí em direção ao objetivo da... Da Corona Sports. Que é terminar em quinto no campeonato. Vamos ver quantos mais episódios tem. A série vai se arrastando aí nessa... Nesse final. Né? Na história. E... Vamos ver o que nos espera daqui pra frente. Kali aí comembrança da primeira vitória. Qual foi a importância da entrada do Safety Car? Eu acho que nunca tem a ver diretamente com o Safety Car. Cada corrida tem as suas oportunidades do jeito que aparecerem. No fim, se resume a quem está ao volante e a sua capacidade de aproveitar a situação. A sua primeira temporada na Fórmula 1 está chegando ao fim. A gente viu que você trabalhou muito, mas... Há mais alguém que te influenciou nessa temporada? Eu tenho que agradecer ao Casper por isso. Ele esteve comigo na Fórmula 2 na última temporada e foi ele quem bateu o pé pela minha vaga. Tinha ali a opção do Davidoff, né? Mas seria uma resposta meio... E lógica... Valeu, Casper. Como tem sido trabalhar tão perto da sua família? Um desafio, família é complicado. Está tudo bem. A gente sabe quando manter a distância. São as pessoas que têm que lidar com o meu trabalho, a relação é personal. Não, acho que é menos ruim das respostas. Na verdade, está tudo bem. Nem sempre nos damos bem, mas nos conhecemos a fundo e todo mundo sabe quando manter a distância. Ou talvez tenhamos aprendido quando se distanciar ao longo da temporada. A família sempre vai ser complexa, mas está tudo em paz. Dizem que a Conor Sport pode desaparecer no fim da temporada. Algum comentário? Essa é uma pergunta para os nossos investidores. Melhor ainda, uma declaração pública deles sobre o assunto. Muito obrigada. Não sei se essa foi a melhor resposta para essa pergunta. E aí a gente vai chegar, eu acho que ao final da temporada, né? Com o futuro da Conor Sport em jogo, o chefe de equipe Casper Ackman reúne todo mundo pela última vez, antes da possível última corrida da equipe na Favão. Será o capítulo 17. Ok, hoje vamos correr com duas configurações bem diferentes. E eu não preciso dizer a vocês como... Não preciso dizer a vocês como... Davidoff, chega! Como é? Fora! Mas do que você está falando? A temporada toda você anda sussurrando no ouvido das pessoas. Eu estou pedindo que você saia da reunião. Você está brincando. Essa não é a sua equipe. E depois de hoje, talvez nem exista mais. Então saia e deixe os que realmente se importam com o resultado trabalharem. Falamos sobre isso depois, Ackerman. Sim, você pode me ameaçar depois da corrida. Que seja. Vamos, Devon. É, na verdade eu estou pensando em ficar. É. É, eu vou ficar, sim. Bom, aí é com você. Até que enfim, alguém peitou o Davidoff, né? Me escutem. Nós sabemos o que está em jogo. Se nós corrermos, cada um por si hoje, a equipe morre. A única forma de sobreviver, de conseguir voltar na próxima temporada, é sendo um time. Todo mundo entendeu? Não, não. Aiden, Kali, atenção, olhem pra mim. Deu pra entender, né? Sim. Sim. Se hoje vocês se colocarem acima da equipe, não teremos uma. Palavras duras, porém necessárias aí do Casper. Kali. Vamos pra cima. Sim. E... Desculpa, se eu fui... Uau. O quê? Você está se desculpando? Sim. Posso te perdoar com uma condição. Qual? Consigo os pontos da sua parte. Ok. Combinado. Animo. Vamos ver aqui. Esperar o telefone tocar. Padrão. Angel. Encontrou ele? Não procurei muito, na verdade. O Davidoff fica emburrado? Eu acho que não. Escuta, eu espero não ter causado problemas pra você. Eu não fui nada profissional. Imagina, Casper. Aquilo foi um espetáculo. Acha que isso vai afetar a decisão dele? Não tento adivinhar mais, Casper. Nessa fase, nada me surpreenderia. É, melhor garantir o resultado, então. Concordo, e boa sorte hoje, Casper. Acontece o que acontecer. Sou muito grato por tudo que você fez. É, foi um prazer. A Connersport merece ter sucesso. Vamos torcer para que o destino queira, Casper. É o que nos resta. Espero você na pista. Tá, até daqui a pouco. Aqui a Linda falando que o Davidoff pediu uma lista de possíveis chefes de equipe pra próxima temporada, então. Ele não gostou muito do comentário do Casper. O Phil falando que é o mecânico-chefe, né. Falando que vão adotar um ângulo de ataque um pouco maior e que a Kali e o Aiden gostaram disso. E dando apoio ao Casper aí, na equipe, falando que é ótimo ter ele como chefe. A Zoe, mulher do Casper aí, dizendo que sente que a Kali tá melhor, mais confortável com o pai, também com o Devon, enfim, como um todo. Mídia social, adoro quando tudo ainda está em disputa em Abu Dhabi, tanta coisa em jogo, em apenas uma corrida, já tem um programa para o fim de semana. O Devon aí, só quero dizer que foi um prazer trabalhar com a Connersport nessa temporada. Alguém responderam o Devon, espera aí que a gente deve ficar bom, não faz assim, Devon. Vamos ler mais três aqui. Ele tá zoando a gente, como sempre. A equipe vai sobreviver, é óbvio, foram muito bem. Fizeram uma corrida gigante, colossal, sem dúvida, a maior corrida da temporada. Kali e eu sabemos o que fazer, agora só resta fazer, é algo que tá falando ali. E, notícias... Todas as corridas deveriam ser à noite. Tiro no escuro, no meu tempo você tinha que se virar, nada de holofotes, macacões sofisticados. Patrocínio de Neroz era corrida de verdade. Se o sol estava se pondo, você tinha que lidar com aquilo, comer mais cenoura. A safra de mega estrelas mimadas de hoje poderia aprender com essa experiência, ou seja, correr em todos os circuitos à noite. A escuridão é ofensiva. Talvez um holofote aleatório e fraquinho, a forma de hoje é fácil demais. Situações mais dramáticas poderiam esquentar as coisas. Acho que conhece mundo, ou seja, só me penso melhor. Por exemplo, quando eu corri a nossa categoria de interior, já apareceu outra vez, né, esse Nigel Blattery. Lucas Weber. Uma breve história de Abu Dhabi como última etapa, o último ato. Após a estrada de 2009, Abu Dhabi serviu como uma etapa final da temporada e repetiu a dose no ano seguinte. Na época, as equipes e pilotos foram só elogios para o novo circuito, mas a ilha de Eias teve que esperar mais quatro anos para voltar ao seu palco final, pois foi difícil tirar do Brasil do seu famoso posto de encerramento. Desde 2014, no entanto, a posição da pista no calendário se tornou permanente e depois de um acordo de longo prazo, foi nascer assim até 2030 a 9. Equipes que duraram um pouco na Fórmula 1 foram, embora cedo demais, a especulação desenfreada de que a equipe na temporada com esportes da Fórmula 1 poderá ser a última. Fãs de Fórmula 1 de uma certa idade podem se lembrar de uma época de distância, dos anos 90. Nessa década, houve uma série de equipes que tentaram e, em sua maioria, não conseguiram deixar sua marca no cenário competitivo da sua corrida. Entre elas, alguns grandes nomes, a lista é longa, Life, Endermoda, Pacific, Simpec, Forte, Lola, talvez o maior desses nomes que não conseguiram estabelecer seja a Lamborghini, que tentou ser um construtor completo, usando o nome de Modena, não apenas a fornecedora de motores, como era na época. Os carros azuis escuros eram impressionantes, mas nunca chegaram perto dos principais pilotos e equipes, mas quando ele acabou, após apenas um ano, e a fornecedora de motores é a Modena Opdorio 94. A Cone Sports espera não ter o mesmo triste destino dessas equipes. Destaque, será que a Cone Sports vai sobreviver? E se sobreviver, o que sobrará dela? Há rumores de que a equipe precisa ficar no mesmo equipe do lugar do campeonato de pilotos e de condutores para garantir o financiamento para a próxima temporada, e esses rumores têm sido repetidos por uma ponte interna. Isso mostra que uma equipe está ficando cada vez mais desiludida. Desculpa, pessoal. Com o futuro à medida que o final da temporada se apareceu. Não é pouca coisa e pode significar o fim da Cone Sports, mas mesmo garantido o quinto lugar. Será que a equipe ainda tem conserto? Pense em todos os artigos da imprensa, todo o burburinho nas redes sociais sobre as várias listas da Cone Sports. Então é isso. Esse foi o 16º episódio. Eu praticamente não fiquei feliz com a pilotagem em si. Foi bem difícil. O Brasil é uma pista bem técnica e ali com o setup padrão a gente sofreu bastante. Tivemos alguns toques ali. Não foi uma pilotagem fácil, mas a gente tem que mostrar aqui o que realmente é. Nem sempre a gente vai ter a melhor pilotagem, nem sempre serão pilotagens sempre limpas. E foi o que deu para tirar. Se você gostou, deixe seu like. Se você tem algum comentário positivo ou alguma crítica construtiva, pode deixar aqui nos comentários também. Seja sobre o vídeo ou seja sobre a pilotagem. A gente sempre vai tentar buscar olhar esses comentários como uma forma de conselho para tentar estar melhorando. Tá bom? No mais é isso. A gente fica então por aqui no 16º episódio. Provavelmente estamos chegando ao fim aí com a última corrida da temporada. A gente está chegando ao fim. E a gente se vê no 17º episódio de Ponto de Frenagem 2. Fui!